Na janela da notícia nós temos a macro região integrada em tempo real, Murilo, com as informações de São Carlos. Ximene, boa tarde para você e boa tarde para todos que estão em casa. E nós estamos aqui no centro de campanha na cidade de São Carlos, que é o principal ponto de atendimento para os casos do novo coronavírus. Aqui neste local é onde se concentram os atendimentos. E olha só, a movimentação hoje nesta quarta-feira é grande. E faz muito tempo que eu não vejo esse tanto de pessoas aqui buscando por um atendimento. Tem mais de 50 pessoas nesta quarta-feira aqui no ginásio Milton Alay, o filho, que é o centro de triagem para os casos suspeitos e positivos aqui do novo coronavírus na cidade de São Carlos. E o atendimento aqui com esta quantidade de pessoa está demorado. Uma paciente foi embora, ela não aguentou esperar para passar por um profissional médico. E ela disse para a reportagem, ela não quis participar de nenhuma entrevista, mas ela disse que ela estava aqui aguardando desde as 8 horas da manhã. E agora, por volta de meio dia, ela foi embora e não conseguiu ser atendida. Então, a quantidade de pessoas aqui é grande em busca de um tratamento, mas os profissionais aqui são poucos. Cerca de 5 profissionais atendendo toda esta população aqui na cidade de São Carlos, Fimene. Mas Murilo, houve uma redução nos óbitos e casos positivos no mês de maio em São Carlos, né? Exatamente, Mene. Os casos positivos e também os casos de mortes, esses são dados da prefeitura. Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Clube que a cidade de São Carlos é a primeira colocada em um ranking feito pelas universidades, como a cidade com menos mortes. E agora, a prefeitura também soltou um balanço que o número de mortes na cidade de São Carlos no mês de maio caiu 5% e o número de casos positivos caiu 20%. Então, estes dados divulgados para a prefeitura mostram que aqui no município de São Carlos a situação da pandemia está controlada. Os atendimentos, mesmo que demorado aqui no centro de campanha, há uma agilidade aí para os atendimentos prévios, como a medicação precoce aqui na cidade de São Carlos, também para controlar os números de casos, também no caso de mortes, né? Para não ter gravidade aí nas pessoas infectadas, mas a prefeitura com as restrições, mesmo sem decretar lockdown aqui na cidade de São Carlos, conseguiu controlar. Então, houve sim essa queda aqui no mês de maio, Ximene. Obrigada, Murilo.